Esse é o Henrique aí, ó, de boa, é isso Henrique, sol de Salvador, trabalho ganha pouco, mas o visual é massa, né Henrique? É, ruim pra caramba, foi comer um caro e ruim, rapaz, só tem gordura, é a mesma coisa você fritar uma galinha em casa Aí a praia, o mazão aí, ó, é o visual da praia Aí, ó, coisa linda Praia de Salvador Agora são 11h20 É 11h20 ou 10h20? Então vamos almoçar, né? Salvador, meu amor, Bahia Ó a lua Valeu